Não, mulher, a gente já tinha uma escalação. Não, não tem. Ah, o Jaime e o Caio falam dos gols, ah tá, desculpa. Eu preferia, já que... Se apresenta, ah tá, depois da escalação, depois a gente mostra os gols, no jogo, isso, do primeiro jogo, jogo de ida. A gente fala das conquistas do Sub-15 em 2023. Não, a gente pode não se estuar, né? Você fala que vai ser descontrolado, se tiver algum problema. Depois também a escalação do adversário. Já tá trago pra partida. É verdade, não tem, 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 não tem. Eu tá lindo. Eu tô indo lá, gente. 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 E aí, gente. Eu tô indo lá, gente. Eu tô indo lá, gente. E aí 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 E aí